Um momento para entrar para a história de Parnaíba Foi assim a inauguração dos novos prédios do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Piauí, a FEComércio Piauí Ambas as obras chamam a atenção pelo impacto que causam na paisagem urbana da cidade além dos benefícios que irão proporcionar à região O presidente da FEComércio, Valdeci Cavalcante, foi o idealizador do projeto o qual agora considera a realização de um sonho Aqui você viu, nós estivemos aqui sonhando em fazer uma obra e fizemos o que? Fizemos um grande prédio aqui, belíssimo que vai atender 20 mil matrículas por ano com 23 laboratórios, com a tecnologia mais perfeita, mais moderna que existe no planeta Terra, nós temos aqui A obra ganhou forma através do trabalho do renomado arquiteto Francisco Costa que foi um dos homenageados durante a noite solene Esse edifício, a gente tem um auditório central e lá nós temos três auditórios paralelos, né? Então eu teria um central e três periféricos Hoje um sonho se realiza Exatamente Um sonho se realiza O novo prédio do Senac já está em funcionamento oferecendo agora um leque ainda maior de cursos profissionalizantes Como explica a diretora Elaine Dias Hoje é um dia muito importante para o Senac, né? Porque Barnaíba é uma das principais cidades do nosso estado e merece uma obra como essa, né? Nós já tínhamos uma unidade, mas era menor E hoje, além da unidade ser nova, moderna, ampla Contempla mais laboratórios, né? Eu gosto de dar um enfoque maior para os nossos cursos técnicos onde agora a gente vai conseguir ofertar, né? Que é o nosso curso de enfermagem O nosso curso de estética, de podologia, de gastronomia, né? O secretário de saúde do Piauí, Florentino Neto foi homenageado com seu nome no edifício Eu sou grato por essa homenagem, certo? Do Senac e da Fé Comércio, do doutor Valdeci e de todos que contribuíram Eu estou aqui para trabalhar E no momento que a gente receba homenagem também a gente está para agradecer Já o prédio que passará a sediar as atividades da Fé Comércio Piauí a partir de Barnaíba recebeu o nome de Gerardo Cavalcante Uma homenagem póstuma ao pai de Valdeci Toda a suntuosidade do novo prédio não vai servir apenas para abrigar as novas instalações da Federação do Comércio do Piauí Neste local haverá também uma escola de robótica e um banco que irá beneficiar os empresários da região Poucos estados da federação têm uma obra como essa que nós estamos inaugurando hoje aqui em frente que é o Palácio do Comércio Esse Palácio do Comércio já está lá dentro uma escola de robótica Nós vamos preparar jovens em parceria com o Sesc Senac para produzir milhares de embriões de empresas que serão espalhadas por todo o Brasil Então nós estamos preparados para atender tanto nesse prédio como no prédio da Fé Comércio alunos, empresários, empreendedores que buscam crescer nos seus negócios e montar o seu próprio negócio iniciar seu próprio negócio Nós estamos trazendo também vai ser já está ali o banner lá no prédio um banco para Parnaíba um novo banco o Banco Cicobi O Banco Cicobi é um banco que está preparado para emprestar dinheiro para a classe empresarial com as menores taxas de juros porque todos aqueles que abrirem uma conta se tornarão sócios da cooperativa de crédito Então eles vão ter direito a cartão de crédito com a menor taxa de juros vão ter dinheiro facilitado para capital de giro vão ter dinheiro facilitado para investimentos e assim nós vamos trazendo mais oportunidades de negócio para a nossa cidade A inauguração contou com a presença de presidentes de federações de todo o Brasil além de empresários e políticos inclusive o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha que tem raízes no Piauí O professor Valdeci é um professor que nos encanta a todos os momentos agora como diretor da Confederação Nacional do Comércio e nós temos que eu que visito as praias aqui de Parnaíba de Luiz Correia, o Delta do Parnaíba e sabemos das belezas naturais que nós temos faltava a qualificação profissional e o professor Valdeci como uma pessoa que muito atenciosa a essa área traz essa belíssima obra agora para Parnaíba e eu não poderia deixar de prestigiar são unidades, vamos dizer, de padrão, de melhor qualidade para a formação de jovens preparando para o mercado de trabalho Portanto, Parnaíba está de parabéns por receber esses dois empreendimentos e cumprimentar o Valdeci que preside o sistema pela iniciativa, pelo seu trabalho em realizar esses dois grandes empreendimentos e pelo trabalho que ele faz em todo o estado do Piauí Que beleza a cidade da dimensão cultural maior para Parnaíba De qualquer maneira vai ajudar para a gente ficar mais bonita Ainda durante a inauguração houveram uma série de homenagens a personalidades que contribuem com as atividades do Senac Fé Comércio Foram entregues placas que dão nome a salas e laboratórios da instituição Valdeci Cavalcante também aproveitou a ocasião para lançar sua quarta obra literária titulada João Paulo dos Reis Veloso Sonhos, Virtudes e Realizações Nós temos que ser sonhadores Eu estou lançando o livro do João Paulo hoje onde o título é Sonhos, Virtudes e Realizações Nós estudamos no mesmo colégio do João Paulo e a gente aprendeu esse exemplo com ele Porque ele dizia A vida é finita, mas o exemplo é infinito Então ele deixou vários exemplos E esse exemplo de trabalhar pela nossa cidade Trabalhar pelo nosso estado A gente aprendeu muito com o João Paulo Em meio à ocasião o presidente da Fé Comércio foi surpreendido com um livro elaborado por funcionários da federação Relembrando os 18 anos em que Valdeci está à frente Obrigado 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 Obrigado